Bom dia, boa tarde, boa noite, eu mesmo, boa madrugada, meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza, comigo tudo ótimo, graças a Deus. Meus amigos, nós voltamos ao laboratório de microbiologia do Instituto Federal da Educação daqui de Januária, para conversar com o professor Luiz Carlos sobre a questão da higienização das mãos nesse momento de pandemia. Vamos olhar com muita atenção o que o professor nos ensinou? Bom pessoal, aqui nós vamos demonstrar rapidamente a eficiência da higienização das mãos no que se refere ao controle de infecções. Aqui no nosso laboratório de microbiologia do Instituto Federal, a gente faz isso na nossa rotina em práticas para os nossos alunos, isso inclusive para chamar a atenção deles para a importância da higienização das mãos. A gente faz essas práticas para os alunos dos cursos de enfermagem, para os alunos dos cursos de biologia. Nós não vamos fazer necessariamente a prática toda, mas simplesmente só para demonstrar o resultado do que acontece. A gente está vendo aí, recomendando-se muito usar, por exemplo, álcool para higienizar as mãos, que é um excelente higienizador das mãos no combate a esses micro-organismos. Pode ser tanto álcool gel quanto álcool líquido, né? E essa concentração de 70%, para quem ainda tem dúvidas do porquê 70%, é porque é a concentração testada e comprovada mais eficiente no controle de micro-organismos. Não que mais do que 70% no mate ou menos que 70% no mate de micro-organismo, mas 70% mata mais do que é acima ou abaixo. Então, é a concentração ideal. Mas o que nós recomendamos mais é a higienização com água e sabão. E a gente prova para os nossos alunos aqui o tamanho da eficiência desse procedimento. O que nós fazemos com os nossos alunos aqui? Nós pegamos os nossos alunos quando entram no nosso laboratório, sem nenhum procedimento prévio, e pegamos alguns voluntários para poder fazer uma avaliação da contaminação das mãos. O que nós fazemos? Com esse suave, que é esse cotonetezinho grande aqui, que se não vai usar para você ouvindo, esse aqui é para laboratório, esse aqui é um cotonete que a gente usa para coletar a amostra de superfície. Então, o que nós fazemos? Pegamos a mão dos alunos do jeito que eles chegam no laboratório, pegarem várias coisas por aí, provavelmente a mão está suja, né? E coletamos a amostra, passamos esse cotonete na bicicleta, esse cotonete vem estéreo, fazemos a amostragem da mão desses alunos, e depois espalhamos no meio de cultivo para micro-organismos. Em seguida, a gente pede aos alunos para lavar as mãos, bem lavada, com água e sabão, e logo em seguida, a mesma mão que a gente coletou antes, a gente pega outro suave desse estéreo, e passa de novo na mão já higienizada, já limpa, e novamente passa no meio de cultivo. Depois de algum tempo, a gente põe essas placas para serem incubadas, né? Depois de algum tempo, a gente mostra o resultado para os alunos. E aí, o que eles vão ver no final? Isso é a mão dele antes. Segura um pouco, ele fez só um pouco aí. Tudo isso que vocês estão vendo aqui nessa placa, é micro-organismos que cresceram nela, tá? Certo. Depois da mão higienizada, nós temos frequentemente esse resultado. Parece que não colocou absolutamente nada na placa, porque foi praticamente você limpou a sua mão de possíveis micro-organismos. E aí você fala assim, vai tão maravilha, né? Limpei as mãos de manhã, só vou limpar no outro dia. De jeito nenhum. Esse é um procedimento que você tem que fazer o tempo inteiro, porque você acabou de lavar as mãos, logo em seguida ela vai começar a se contaminar novamente. Então, nós temos que estar frequentemente lavando as mãos. Se nós fizermos isso frequentemente, nós vamos manter um nível de contaminação bem baixo na nossa pele. O que evita coronavírus, vários outros vírus, bactérias, fungos, qualquer tipo de contaminação. E é importante a gente ressaltar que a contaminação, principalmente de vírus respiratórios, né? Ele, através da pele, não se dá necessariamente pela penetração do vírus na pele. Você tem que evitar ao máximo levar as suas mãos, por exemplo, à boca, ao nariz, aos olhos, que é por onde o vírus entra. Então, é evitar que você tenha esse contato com o seu corpo. E, finalmente, não precisamos nos assustar em pegar em objetos, em pegar em superfícies, porque o vírus também não sobrevive por muito tempo, na maioria das superfícies. Então, não se preocupe com a encomenda do correio e outras coisas, não. O importante é que você pegou, manipulou, vai lá e lava as mãos, higieniza as mãos, tá? E o problema está resolvido, tá? Então, eu espero que vocês tenham visualizado aqui o quanto que é eficiente esse processo de higienização das mãos. Mais uma vez, o professor Luiz Carlos nos ensinou com uma clareza tremenda o porquê e como, cientificamente, né? Lavar e higienizar as nossas mãos nesse momento de pandemia. Os nossos agradecimentos ao professor e vamos ficando por aqui. Um abração a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais aí, moçada. Valeu!